A Wikipedia é confiável? Os alunos sempre me perguntam isso. Eles consultam a Wikipedia, eles usam a Wikipedia e eles até citam essa consulta na Wikipedia. Então vamos lá, eu vou te dizer o que eu penso sobre isso. Pega a visão. A questão não é a fonte, mas o método. Eu vou explicar. Se a sua pesquisa começar pela Wikipedia, tem chance de seguir por um bom caminho. Isso irá depender, claro, da sua capacidade investigativa, da sua perspicácia, do seu esforço. Esforço de conferir todos os dados que você extrair de lá. Há muitos hiperlinks que são aquelas palavrinhas azuis que te remetem para outras referências, lembra? Isso requer paciência, atenção e organização. No entanto, se a sua pesquisa terminar pela Wikipedia, não tem como ser uma boa pesquisa. A Wikipedia é uma fonte de consulta muito problemática e muito temerária. Ela é precária. Há muitos erros históricos e conceituais. Há informações tendenciosas, enviesadas, que comprometem qualquer pesquisa séria que você queira fazer. Em resumo, esse é o recado que eu gostaria de deixar aqui. Começando por ela, pode até terminar bem. Vai depender de muitos fatores. Terminando por ela, não tem como ser uma boa pesquisa. Pode consultar. Não feche essa possibilidade, mas o faça com o máximo de cautela e com disposição para conferir os dados. Confrontá-los com outros referenciais, com outras fontes. Isso, aliás, é fazer pesquisa. O maior valor para um cientista é a dúvida. De Omnibus, dubitando, duvide de tudo. Até da Wikipedia. Principalmente da Wikipedia.